No portal do Superior Tribunal de Justiça, através da Central do Processo Eletrônico, é possível que os advogados peticionem no STJ e façam o acompanhamento. Tudo pela internet. Se você é advogado, esse vídeo vai te ensinar a usar as funcionalidades da ferramenta online. A Central do Processo Eletrônico é acessada através do endereço stj.jus.br. Clicando no link localizado na página principal do site, no canto esquerdo da tela. Para entrar no sistema, basta fazer o login, usando o CPF e a senha gerada no momento do seu cadastro. Se preferir, você também pode inserir o certificado digital. Pronto! Você já está navegando no sistema da CPE. No perfil Advogado, no menu Minhas Petições, você visualiza uma lista com todas as petições do advogado. Para facilitar a busca, a CPE divide essas petições em três categorias. Total, Iniciais e Incidentais. Para aplicar o filtro, basta clicar nos ícones. Em qualquer um desses menus, também é possível fazer um download de toda a lista no formato Excel. Além disso, em cada um desses menus, o advogado visualiza os grupos de petições separados por situação e de cores diferentes, clicando em Todas, aguardando o protocolo, protocoladas ou rejeitadas. Para acompanhar o andamento de qualquer petição, é só clicar no número sequencial e acessar os dados. Essa página contém as informações da petição recebida, com registro de data e horário desse envio. Nela, você também visualiza quando a petição foi aceita e protocolada. Caso ela tenha sido rejeitada, no campo Observações, você pode ainda ver o motivo da rejeição. Logo abaixo, no canto esquerdo da tela, estão os arquivos da petição. A folha de rosto comprova o envio do documento. Em se tratando de uma petição incidental, também vale para fins de contagem de prazo. Para fazer o download desse importante documento, basta clicar nesse ícone. A barra de ferramentas contém várias opções para você adaptar o visualizador conforme a sua necessidade. Voltando ao menu Minhas Petições e clicando no número do registro, é possível ter acesso a todo o processo no formato virtual. Para fazer o download, clique neste ícone. Se for um processo muito grande, a geração do arquivo pode demorar alguns minutos. Você também pode ter acesso rápido ao processo desejado através dessa caixa de pesquisa, inserindo a classe e o número. Ao apertar a tecla Enter, o processo será mostrado à direita da tela. Essa pesquisa também pode ser feita pelo número do registro ou pelo número único do CNJ, composto por 20 algarismos. Além de acompanhar as petições acessando o menu Minhas Publicações, o advogado visualiza todas as publicações e as informações referentes aos documentos, como nome, data de publicação e capítulo. O STJ ressalta que as informações listadas aqui não são intimações e não substituem as publicadas no Diário de Justiça Eletrônico. A central do processo eletrônico pode ser acessada no portal do STJ de qualquer navegador. A única exceção é o Internet Explorer e o sistema operacional recomendado é o Windows. A CPE também pode ser usada em dispositivos móveis, como tablet e smartphone, e é compatível com Android e iOS. E para facilitar ainda mais a navegação, é possível abrir várias páginas do sistema ao mesmo tempo. Em caso de dúvidas, entre em contato com o STJ através do e-mail informa.processual.stj.jus.br ou pelo telefone 61-3319-8410. Central do processo eletrônico. Tudo em um só lugar.